Conheça a veridiana Vitória Rossetti, ou Vitória, como era a mais conhecida agrônoma nascida em São Paulo em 1917. Filha de imigrantes italianos, ela escolheu a agronomia seguindo os passos de seu pai e foi a segunda mulher a obter tal título no Brasil em 1937. Após se formar, Vitória passou a trabalhar no Instituto Biológico do Estado de São Paulo, onde dedicou a carreira ao estudo das plantas do gênero citros, em especial as laranjeiras. Com a ocorrência no Brasil de uma virose fatal chamada tristeza dos citros, a pesquisadora especializou-se em prevenir essa infecção, utilizando mudas de plantas resistentes como base para o crescimento saudável das laranjeiras, método conhecido como enxertia. Reconhecida especialista na área, Vitória também foi convocada quando uma epidemia bacteriana, amarelinho, se alastrou por São Paulo, devastando os laranjais nos anos 80. Com um experimento em que mergulhava na água galhos de plantas saudáveis e doentes, Vitória observou que só os saudáveis soltavam bolhas. Isso deu a pista de que os vasos das plantas doentes estavam sendo obstruídos por um agente externo, logo identificado como a bactéria chilela fastidiosa. A descoberta foi importantíssima não só para a agricultura, mas também para os estudos genéticos brasileiros, já que essa bactéria foi o primeiro organismo a ter seu DNA sequenciado no Brasil, na década seguinte à sua descoberta. Veridiana Vitória Rossetti ainda desenvolveu estudos sobre diversas outras doenças de plantas cítricas. Teve mais de 300 trabalhos publicados e apresentados em congressos ao redor do mundo. Aos 86 anos, foi eleita membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Graças à sua contribuição na pesquisa para o controle de pragas agrícolas, o Brasil é hoje o maior produtor e exportador de suco de laranja. Viu só como o investimento em ciência gera riqueza para o país? Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia! Legenda Adriana Zanotto